Então olhem lá, família 2 e período 4, tá vendo? Período é esse, família é essa, certo? Então ó, família 2, batendo com o período 4, quem tá? Cálcio, tá vendo? 2 com 4, aqui na minha não vem marcado o período, mas eu tô contando a partir daqui, né? Período 1, período 2, período 3, período 4, então período 4 com família 2, cálcio, o número do Newton, o elemento químico do Newton.